Foi no passado dia 26 de fevereiro, no auditório da Biblioteca António Cartaz da Fonseca, que a população tomarense se reuniu para a apresentação do livro O Primeiro Centenário do Sporting Clube Tomar. Uma obra que conta a longa história de um clube que começou em 1915 com modalidades como a ginástica ou o futebol. O livro é da autoria de Lionel Vicente e contou com a colaboração do Departamento de Artes Gráficas e Restauro do Instituto Público Técnico Tomar. Esta foi mais uma das iniciativas para a comemoração do Centenário do Clube.